São quase 200 aparelhos celulares apreendidos entre agosto e dezembro de 2014 na penitenciária Irmão Guido. Dezenas de chips de operadoras diferentes, quase 3 kg de cocaína, maconha e crack. Os agentes encontraram também cachimbos usados para as pedras de crack. Cada uma delas é vendida por 10 reais. Tráfico de drogas dentro do presídio. Isso aí é notório o tráfico de drogas aqui. A gente não tem contingente, a gente está trabalhando aqui com 6 agentes pantonistas hoje e aí fica só na base do... contar com a ajuda de Deus. A situação da penitenciária Irmão Guido é considerada hoje crítica. A estrutura está superlotada, com 460 detentos, quando a capacidade máxima permitida é de apenas 230 presos. São apenas 6 agentes para monitorar todos os pavilhões. Na última vistoria realizada pelos agentes penitenciários, o que mais surpreendeu a polícia foi a grande quantidade de vergalhões que os detentos conseguem retirar da estrutura do próprio presídio. Os ferros se transformam em armas afiadas, parecidas com punhais. É tanto ferro retirado das paredes que chega a comprometer a estrutura do presídio. Até uma colher eles conseguem utilizar. Logo a estrutura da Irmão Guido é arenosa. Veio aí na última tentativa de fuga no pavilhão B, eles conseguiram fazer um túnel de mais de 20 metros em menos de 5 dias. Facas afiadas também foram apreendidas, além de duas ferramentas que seriam utilizadas para o resgate de presos. Tentativa de resgate. Vieram de fora para dentro, arrombaram o muro lateral, na tentativa de resgatar mais de 10 detentos que estavam na visita íntima. Tentativa de resgate.